Mas você acha que os policiais não perguntaram, não deram uma fungada perto dos pescador pra sentir se eles não exalavam demais um odor etílico? Ah, isso aí às vezes é conversa de pescador e pescador com os tinguar na venta. Não, né? Eles com seriedade convocaram a polícia e falaram, gente, nós vimos e era uma criança. Alexandre Colim, mais uma vez, pra nos trazer as informações há pouco como destaque, e agora vamos às profundezas do fato, meu irmão. Pois é, Rodrigo, foi esse fim de semana na cidade de Dois Córregos e aí era noite. Os pescadores estão ali pescando e aí num certo momento dizem os pescadores que viram alguma coisa muito estranha ali perto da vegetação, estava preso, inclusive, na vegetação. Se aproximaram pra verificar, pra ver, pra ter possibilidade de ver do que se tratava e quando os bombeiros, os pescadores, perdão, eles se aproximam, pra eles, Rodrigo, certeza absoluta, se tratava do corpo de uma criança boiando. Deram até o tamanho desse corpo, 50 centímetros. E aí, Rodrigo, entre o chamado, os pescadores, evidentemente, chamaram a polícia, os bombeiros também foram acionados, claro, que há um certo tempo entre a visualização de alguma coisa estranha, a chegada do corpo de bombeiros e o início das buscas. E aí, Rodrigo, quando os bombeiros vão ou começam a fazer as buscas, eles não encontram absolutamente nada. A busca é retomada com a luminosidade, porém, mesma situação, nada foi encontrado. Agora, a polícia civil tá com uma baita de uma interrogação pra resolver, até porque os bombeiros dizem e afirmam que se tratava, sim, do corpo de uma criança. Caso, Rodrigo, eles estejam, de fato, certos, evidentemente que as buscas vão ter que continuar. Claro que a polícia civil, a partir de agora, começa a atuar por um outro lado dessa situação, né, pra checar de onde poderia ter sumido ou, enfim, que situação poderia ter desencadeado, de repente, alguém ter jogado um corpo nas águas do Rio Tietê e aí os bombeiros, por consequência disso, os bombeiros, perdão, os pescadores, por consequência de tudo isso, terem avistado o corpo dessa criança. Enfim, Rodrigo, a polêmica tá estabelecida. Os pescadores, repito, dizem, juram de pé junto, que verificaram, de fato, o corpo de uma criança. Os bombeiros agora, evidentemente, que a partir de uma ordem que pode aparecer vinda da polícia civil, vão ter que retomar as buscas, até porque, né, Rodrigo, e aí a gente já vai um pouco mais. Vamos dar uma mergulhada aí no caso. Se, de repente, for o corpo de uma criança, a gente poderia estar diante de um homicídio. E aí, se há um homicídio, precisaria, evidentemente, a polícia civil trabalha com o encontro do cadáver. E aí, Rodrigo, a situação caminha para outros tantos lados. Mas, nesse momento, a gente tem as buscas interrompidas, que só devem ser retomadas a partir de um novo elemento, uma nova informação, que só pode ser colhida a partir da investigação da polícia civil, Rodrigo.